Ai, ai, malva, não diga por hoje, sinto e vai, contrai pro pai Tchá, 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 tchá Sem que você sabe fazer Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo e subendo e depois tu galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Ah, ah Depois de rolar, não vai planar Pra amizade continuar No sigilo perigoso, a gente vai se pegar No sigilo perigoso, a gente vai se pegar Calada Vendo do carro, atrás do bailão Duas blogueirinhas famosinhas do bundão Atra do bar, eles leem pelas dentro do carro de cotão Bora! Aí! 1, 2, 3 E senta com força Pede a boca Rasga tua roupa Beijando tua boca Fica menina Senta por cima Se eu sou a carição Mi coração Com flores Tu levaste mi tristeza Com colores Dibujaste la nobleza What that challenge is over? Sleep baby, I can't think about it We can't just keep talking about it We think too often about it We can't just be cautious about it I wanna hug you out E me Joga a nota da Glock Fode com as cria que te deixa forte Fala pras amigas que é menor do corre E lábida gosta da verra E lábida gosta da Glock Ai, bebe Bota, bota, bota Bota, bota, vai Escuta de yours Minha, pode, pode gostoso comigo Mas tem que ser no sigilo Pode gostoso comigo Mas tem que ser no sigilo Pode, 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 pode Bota a mão no chão O FOP vai te dar catuca Bota, bota a mão no chão O Cardoso vai te botar com Essa é pra você, no filha JP! Cês não tem baile na quebra Bebe, agita os colegas Aqui o DBS e o DB vai te buscar Ela se amara, peça no Caribe Se o que é saído atendido na família Pra botar Hoje tem baile no cerrão Chama as beat pra sentar Busque e deixa ela na onda E o campo e fumo lá Hoje nada mais importa Cê na base que ela joga Porque criminosamente É que hoje vai ter festinha Aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beco Vai ser sequência de vago 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 Porque sua amiga deu Sua prima deu Vendeu maior foda Pra beber tu se fudo Tu tá na treta De abate Da tropa do maridão Fá de peixe Ei maridão Fá de peixe Fá de peixe Gente fofo Do carro atrás do bailão Duas brugueirinhas famosinhas do mundão Abra do bar Eles é pelas retas Do carro de cotão Fá de peixe Fá de peixe Fá de peixe Fá de peixe A louca da tua amiga Nunca fez Fá de peixe Fá de peixe Fá de peixe Se deixar render Vou como serena Afragar você Satisfaça o meu prazer De provocar E deixar você querer Tênis As piranha me amam Daquele jeitão Eu boto a pistola Pro altela Jogo o bundão no chão Eu boto a pistola Pro altela Jogo o bundão no chão Você se foi Gostava tanto de você Fá de peixe Baile em baile Tô tentando te esquecer Eu só achava Que nós dois Não sei Que tinha tudo a ver E de dose em dose Tô tentando te esquecer Tô tentando te esquecer Tô tentando Tô tentando te esquecer Fá de peixe 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eita moça, assim vai machucar Quem tá brava, vai ter tanta força Pink, 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 girls, girls, girls Glitter, 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 girls, girls, girls Together, forever We're Linda and Heather Dance Friends Tu veio na intenção Tu tá na treta de abate Da tropa do maridão Tropa do peixinho Ei, maridão Tropa do peixinho Tropa do peixinho E ninguém te forçou Eu falo que eu amo, ela ainda acredita Bola mais um, que essa porra é ruim Não é Guaravita Passa um bico, põe no ar Minha bitch, quer voar Botei no spot pro escapamento estralar O cara da mulher Sabe que no meu som é te dançar Então prepara que vai começar Senta brava, pra que tanta força Eita moça, assim vai machucar Senta brava, pra que tanta força Eita moça, assim Ai, que gostoso Ela quer sentar no colo do pai Sabe que o pai é malvadão Quer sentar no colo do pai Sabe que o pai é malvadão Mas já é malvadão mesmo Mas já é malvadão mesmo Já chegou na treta pedindo saca Saca, 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 saca Aquela chata Menor te pega de quatro mesmo Puxa teu cabelo mesmo Menor te bota de quatro mesmo Puxa teu cabelo mesmo Ai Ananda Mas você precisa me esquecer Mano Eu esqueço ele a hora que eu quiser Eu quero ver ele me esquecer Eu já esqueci Do teu casaco cinza que eu achei jogado Do lado da cama na primeira Uma e meio, duas horas Elas sobem a rua da mina Já querendo putaria Com a tropa do robô 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 Tu veio porque quis Ninguém te forçou Tu veio porque quis Ninguém te forçou Tu tá na treta de abate Da tropa do robô Da tropa do robô Da tropa do robô Não gosta da minha cara Do meu jeito debochado Sinto muito Olha como eu tô preocupado É o patinho debochado Debochado Porque sua amiga deu Sua prima deu Perdeu o maior fodão Beber tu se foda Porque sua amiga Você é o melhor Mas eu já sei o que eu sou Mas eu sei que eu só quero Vem lá e põe em mim Eu tenho esse Não, 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 não Ele bebou essa Oh, a cara de tralha que ela gosta Oh, corte na égua por um deboche Oh, passei de nave e brisou no pote Vamos na minha bala logo Black peitado a luz Oh, a cara de tralha que é Viu que eu reposto o teu amor? Tanto veneno no cano Bafurando com os amigos da boca O cano das águas de pátio do plantão Foi sofrido e não vou blindar Ela quer um lance que esconde um do robô Se proibida na via da luta Se esconda que eu sou partida Ela joga a confiança querendo lidar Ela sentando é uma delícia Ficando me fascina Só de olhar essa mina me hipnotiza Só de olhar essa mina me hipnotiza Não sei porque você se foi Gostava tanto de você E de baile em baile tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois Não sei tanto do que eu tô Eu tô tentando daquelas amigas best Inclui demais, inclui demais As tantas que falam que te conhecem Quer sentar pro bar Quer sentar pro bar Quer sentar pro bar Dentro do carro, atrás do bailão Duas blogueirinhas famosinhas do mundão Atrás do bar, elas levam Pelas retas do carro de cotão Guarda a boca Quica de uma vez Faz o dia louca da tua amiga nunca fez Quica de uma vez Faz o dia Tua bunda balança 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 Fala que me ame é cedo demais Pra mim tanto faz Eu gosto de você sentando Mas sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo A menina se entregar A menina se enlouquece A menina se enlouquece A menina se enlouquece Você sabe bem Que nesse game eu te supero Eu só vou te usar Romance agora Eu não quero Vou te iludir Entrar na sua mente Só não vem de compromisso Lida está Onde está Esquerda U 대통령 B E M E D E Caralho, só lança as balas Escorre, voa, baixa e pega Pega, 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 pega Pega, 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 pega Pega, pega, pega Escorre, voa, baixa e pega Pega, 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 pega Pega, pega, pega Não, 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 não Não falam por aí De bagulho sério Não se esqueça Xifra é uma coisa Que coloca na cabeça Tudo rabitão Tá, tá, tá Leida, pedra Ai eu ainda não sei o que não é verdade O que é 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 a Rir Eu a uma bonds em um paz Eu a uma bonds, muito louca Eu a uma bonds em um. Assistência 입니다 na tua direita Não é louca que é aguentado Eu a uma bonds em uma bonds em uma bonds em uma bondade Eu não posso deixar isso que eu não posso tirar nada O que é isso é esse? Boqui, 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 boqui Eu não vou ter pena desse raio Movimentar, 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 movimentar Chamo teu fúrgula, meu barão Antes que eu fosse contar, eu deixo só ficar que você é percebendo Eu te mando essa puta safada Mal intencionada Não vou perdoar porque nós é bandido Bate do mal, tu sabe que não namora I don't got no tights, I don't wanna fuck all night Yeah, yeah Baby, I need to know As piranha me ama, daquele jeitão Eu boto a pistola pro altela, jogo o bundão no chão Eu boto a pistola pro altela, jogo o bundão no chão Eu não perdi nada A puta e aquela gosta, que ela rebola, não quer parar de embrasar O marco de risco, que ela se solta, que não quer saber de nada A puta e aquela gosta, que ela esmacha na vida, cidade alta Diz pra mim que o senhor adora um favelado, quando tatuado com cabelo distraçado Diz pra mim que o senhor não precisa de grana Balança, balança, Glock, balança, Glock, balança Balança, balança, Glock, balança, Glock, balança Snap, balança, Glock, balança Tão falando por aí, bagulho sério, não se esqueça Chifra é uma coisa que coloca na cabeça Não se esqueça, não se esqueça Chifra é uma coisa que coloca na cabeça As piranhas me amam, daquele jeitão Eu boto a pistola pro alto, ela joga o bundão no chão Eu boto a pistola pro alto, ela joga o bundão no chão Eu boto a pistola pro alto, ela joga o bundão no chão Bloque, balança, balança, bloque Bota pra canxi Balança, balança, bloque Balança, bloque Balança, bloque Pronto pra mantela Vem de chicote, algema Corda de alpinista Daí que eu percebi que o cara é sadomasoquista Vem de chicote, algema Corda de alpinista Daí que eu percebi que o cara é sadomasoquista Eu, você melhor dê-me aquele dinheiro Vou te mostrar o neném Com carinha de malvadão Vou te mostrar o neném Com carinha de malvadão Ele te pega, te maceta Te fogueta e já arrebenta Te arrebenta, te fogueta e te maceta Protei no baile da matinha BR da Tijuca, o cabelão tá balançando Ajudando o clima, tá novinha Descendo no céu, rebolando as duas Agora vai rolar uma fugidinha Escolha em 5% dentro do tempo na cozinha E a tapa do lazio já provocou todas as amiguinhas Toma pra novinha Baby, bet, ay, cover X, ay Couple Grammys on him, couple Pets, ay That's a fit, ay, do it bet, ay Do it bet, ay Então menina, se prepara Primeiro toma jack Depois leite na sua cara Piranha treinada Desce e vai na vara O bebê de te enlouquece Tu fode alucinada Alucinada Então menina, se prepara Depois leite na sua cara Piranha treinada Desce e vai na vara O bebê de te enlouquece Tu fode alucinada